É? Não dá problema também. Toquei, toquei. Só ajeitando o negócio com o fone ali. Estou vendo se está tudo ok. Ali na tela vocês já estão vendo ali Linz. Eu não sei quem é outra pessoa. Alguém quer comentar aqui? Ah, então não adianta porra. Ah, pode ter um comentarista que quiser ser uma olhada mesmo. Alguém tem que narrar pra cá. Alguém tem que narrar pra cá. Alguém tem que narrar pra cá. Tudo bem. Se esforçando pra cá. Vem a batalha! Vem a batalha! Tİ-1 doobo! O enrolar aします! Vem a batalha! 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 P&K É, eu tenho que ser feliz. Vou deixar o relaxamento rolando e vou jogar minha facida no final do que está falando. Valeu. Prazer, vou deixar. Ok, creio que eu esteja por aqui. Prazer conhecer vocês, eu sou o GD, também conhecido como a vítima do Nbr. E o Zulover de primeira. É isso aí. Grande chance para o Vegito agora. Chamou no assist, rolou um combo. Loops, Loops, Loops infinito. E caiu. Será que vai ser o... Não. Nível 3. E foi o suficiente. Hora de atualizar o placar. Um snapback para o Cell mantendo a pressão no canto. Bardock demorou ali, mas até que aguentou bem aquela Block String, mas não deu. Acabou que foi a conversão do Yumi com o Echo SSL, que está fortíssimo. Sparking. Será que é o suficiente para matar? E dropou o combo, meu Deus do céu. Vai. Vê se minha voz está menos alta agora, minha gente. Se a voz estiver muito estourada... Ah, tá melhor? Beleza. Obrigado, Minoki Ryoshi, aí, pelo feedback. Que... Sou navegante, primeiro vi... Valeu, Egg. É. Sou aí comentarista de primeira viagem, porque o Lofai está tarefadíssimo, nosso grande Hokage, também conhecido como Mr. Macete, Dr. Macete e macetes à parte. Meu amigo, Yorizord, como vai? Caraca. Pô, tava melhor, meu amigo? Porque, nessa semana, você falou lá no Discord que tava meio mal, pô. Eu sou o Gedeia. Caso tenha esquecido do meu lindo rostinho. E da minha menina Arya, número uma. Até esqueci de comentar em mais uma vitória do Yumi com combo de Vegeta ali. Bem oportuno. E agora temos que atualizar o placar 2-0-Yumi. E agora temos que atualizar o placar 2-0-Yumi. Vamos ver se nessa partida o Linge consegue encontrar o jogo dele, que mais cedo o menino tava muito forte, mas agora está oprimidaço pelo céu e pelo Vegeta. E é isso aí. E é isso aí. Começar é a pancadaria franca. Pô, cupão, finalmente alguém que sabe comentar esse jogo. Fala galera, cheguei aqui pra narraude de Zia. Vamos lá, vai ser Linge contra Yumi R2. E o Renato? Não, não, acho que tá ao contrário aqui, galera. Eu vou só abrir o placar. Sim, eu vou só abrir o placar. Sim, eu tô baixando agora o overlay. Depois eu laço, galera. Ah, beleza. Agora tá certinho. Eu vou te dar um abraço. Eu estou em, é professor. Meu amigo, agora eu vou te dar um abraço. Eu já estou em, é pequeno. Estou indo. Estou indo! 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 Um S ali, Nanoya ali, não pegou. Ligia atravessou. Acertou bem o N, fez o combi com o Yancho. Vai levantar e vai matar o Vegeta base do Ligia. Bom confínio, ótimo confínio do Renato. Yumi, R1, R2. Acertou bem, fez o confínio. Vai fazer o especial. Não, ele podia ter feito... Mas conseguiu acertar o Nanoya ali. Infelizmente errou, vai dropando muito. Ele podia ter feito o especial no alto. E derrubado com o Yancho e o Bardock. Mas o Ligia prefere botar lá no Bardock do Renato. Que é o que tá dando problema pra ele. O Cell conseguiu recuperar bem. Acertou o soco noia. Vai botar de volta o Cell. E é ele que eu quero. O Ligia defendeu bem o... O Suzy. Mas, meu amigo. Dropou contra o Ligia. Já era. Nossa, ele dropou o combo. Vai chamar o Goku. Será que ele vai dar o dash? Não, o Goku conseguiu se recuperar o suficiente. E aí? Bom, esse lindo. Esse do Renato em cima do Super Dash do Goku. Derrubou. Vai botar. Ele quer o Cell, meu amigo. Nós todos queremos o Cell, não é não, GB? Nós todos queremos o Cell. Boa defesa do Ligia. Defendeu em cima. Defendeu a dança do Chaco, moleque. Ele fez a dança de cima para embaixo. Pum. Não adianta. Defendeu. Bom, Vanish em cima do Cell. Ligia conseguiu o Cell. Mas acertou o Kamehameha. Vênish fez o abraço do urso. Vem cá, meu amigo. Eu gosto de você. Fez o bombinho e roubou. E nível 3 do Goku em cima do Holy Ghost, que é o famoso Super Sonic, né? Que ele vai descendo na bolinha. Acertou. Vai fazer o setup. Ok. Foi muito bom a conversão do Ligia. Fez o Staggerzinho. Renato não caiu. Deve fazer o Ramihameha. Hum. Tomou. Não adiantou. Ligia. É, não. Ele... Minoki, desculpa. Como é que eu abaixo o jogo aqui? Deixa eu achar como é que eu faço. Ahn... Eu acho que é isso aqui, ó. Melhorou, meu amigo? Melhorou aí? Como é que tá? Me fala se melhorou aí. O... Galera do stream. O Ligia tá conseguindo fazer um comeback muito bonito de Goku, hein? Bom, com o filme do Yancha. Acertou o dive kick. Tentou fazer a inversão de lado. O Ligia conseguiu fazer o... Tá resetando. Reset em cima de reset. Reset? É, americano porque não pegou. Se pegasse era japonês. É isso aí. Acertou o combo. Cara, esse Spark. Eu contei aqui no meu relógio. Eu contei no meu relógio. Esse Spark durou exatamente 2 minutos e 37 segundos. Não acabou, velho. Esse Spark durou 2 minutos e 37 segundos no relógio. Cara, demorou muito, velho. Que Spark foi esse, cara? Que isso? Renato. Renato. Pode ficar. Não sai não. Não levanta não. Não levanta não. Cara, eu tô vindo lá. O Scorpion me treinou, filho. Eu fui lá treinar com o Scorpion, lá no inferno. Voltei. Vou jogar de novo contigo. Galera. Ainda deu um papo com o Reuters aí. É, agora é... É a chance do meu runback. É a chance do meu runback. E aí, eu sou o segundo Hokage. Segundo Hokage. Sou o primeiro Hashirama lá. O maluco da árvore lá, do tronco lá. Galera, dá licença. Eu só conheço esses Hokages aqui. Ele me mandou pra luz. Só que o meu controle tá sendo utilizado agora. E voltou o comentarista filha. Eu não sei se eu cheguei a responder pro Iori mais cedo. Mas então, eu fui jogar Tekken no BR. Mas infelizmente não deu. Eu perdi fora da stream. Musiquinha triste. Balanço do Naruto. Enquanto isso, vamos aguardando. A treta do menino Yumi. Contra o Hokage Copão. Os meninos estavam indo muito forte mais cedo. Trocação franca. Rush bonito. Uns resets americanos. E é isso aí. É isso aí. Copão ali cobrando controle. Como se o Barriga cobra o aluguel. Até aqui vamos ver se tá tudo bonitinho na stream. Pra eu não fazer besteira, né? Damos uma olhada aqui nos nossos followers. Fino. Tá fino, gente. Ó. Enquanto a gente tá na espera do controle do Copão aí. Pessoal do chat que tá vivo aí. Manda um alô. Manda um xingamento. Qualquer coisa. Dá uma movimentada. Pra quem vocês estão torcendo aí, principalmente, pô. Agora vamos dar uma olhada em quantos estão online neste exato momento. Neste exato instante nós temos... Temos doze guerreiros aqui. Pelo menos é o que tá escrito no OBS, eu acredito. Meu Deus. A câmera dos jogadores não tá funcionando, não? Ah, é porque não trocaram o layout pra câmera. É porque tá só no layout do game, tá ligado? É porque eu tenho que trocar o layout pra ir pra stream a câmera dos jogadores. Isso. Aí quando os jogadores chegam, a gente muda o layout. É. É porque a gente tava em partida e tal. E agora, como tá esperando pra não mostrar, tipo, a cadeira vazia e os nossos militantes de pé. Deixei no layout do jogo. Então, eu tenho que trocar o layout aí. Aí a gente aparece... Ah! Meu Deus. Isso, tá aparecendo isso aí. A mudança de layout aqui é papum, gente. O OBS é lindo. Eu não sou um excelente operador do OBS como o nosso Hokage Lofai. Nem tenho... Até hoje eu não vi a cara desse Lofai. Eu não vi no Twitter direto. Então, é o Fabrício. Sabe aquele rapaz que tava sentado aqui antes do copão? Não, não. O que tem a hitbox da Kami. Ele que é o Lofai. O nosso excelentíssimo Hokage. Meu Deus. Esse drama do controle do copão tá... Nice. E, finalmente, vamos trocando aí. Cadê os jogadores? Jogadores, jogadores. Tchau, tchau, tchau. E aí, copão. Você tá no player 1, player 2, meu parceiro. 2. Nice. Agora, cadê o overlay aqui? Caraca, cara... Não, olha que eu tirei o fone, meu. Aqui. Não, não. Não é visto. Não é assim. Eu sou mil, eu quero acontecer. Não, não. Eu quero acontecer. Não, não. Como é o meu lado? Tudo bom? O... O copo pediu pra eu narrar. Você quer narrar? Se você quiser narrar, tudo bem. Eu não sei nada desse jogo, meu filho. Se você for narrar, por favor, venha. Pode deixar o esquema, você já? Tá. O esquema que tem no meio do jogo. Como é que muda? É o que não é que muda, né? Você quer mudar algo e a câmera. O que é que você quer mudar pra... 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 O que é que vai ter jogo de... Ah, é que vai ter jogo de câmera. Tá. Beleza. Ok, obrigado. E se você quiser aparecer, é a opção Gamecam 2, ó. Ah, tá. Entendi. Ah, não sei. Vamos ser uma equipe. Eu opero o ODS, você opero o FighterZ. Vamo lá. Porra, meu óculos. Olha aí, começa não, seus putos. Pera aí. Caralho. Ah. Pronto. Caralho, vamo lá. Começou, Luzes Finals. Copão versus... Yamir. Yamir? Esse é o nick? Vai no crono e coloca pra mostrar... Pra mudar o scoreboard, tem que botar pra game. Como é que pode o gameplay? Procura gameplay. Clica aqui, gameplay. Ah, agora vai no Chrome. Tá cheio já? Tá cheio já. Vai no Chrome. Aí você bota... Vai no... Ah, tá. Ah, tá. Não, tranquilo. Tranquilo. Pera aí que o outro começou. Ok, lá vamos nós. Yamir tá pressionando. Hum, pegou 6M. Ah, não confirmou. Uh, pega pelo chute do gorrozinho. Não confirmou seu no copão. Snap. Lá vai lá, seu querido merda. Ih. Tá pressionando. Aê. Pegou a lavadora. Pegou a lavadora. Ih, rapaz. Foi longe. Hum. A pressionou virou pro Yumi. Hum. Pilei na troca. Uh. Quase que é punido pelo... Pelo S do Hit. Quase. Super Dash. Hum, dropou. Hum. Ah, Hit sendo Hit. Pegou. Os Resets. Lá vai. Qual a pau conseguiu trocar? Chabou o Pai de Santo. Jogou o Pai de Santo pro alto. Ih. Ah. Um pouco longe pra dar o Dragon Rush. O Yumi. Agora vai confirmar. O Yumi. Do Slide. E agora? Hum. Qual a pau conseguiu acertar o Perry? Uh. Confirmou. Ah. Lagoa aqui. Lagoa aí. Opa. Hum. E a gente conseguiu confirmar. Ok. O pau com dois bonecos. Três barras. Hum. E a gente conseguiu pegar no Super Dash. Ó, louco. Essa troca é nova. Opa. E me errou o 8. Opa. Vai. Pelo pro alto. Hum. Gorrazinho morto. Eita. O vovô tá puto. Agora vai. Ah. Eu vou falar que é impossível, cara. Mas... A estrada é longa. Poco Danx. Aí. Espartou. Ih. Era um autocombo. E vitória do Yumi. Que que é? Esse aqui é o Né? Pronto. Foi. Ah, moleque. Hum. Copa conseguiu pegar no 2M, mas não confirmou. E não conseguiu puxar o bom combo. Uh. Uh. Pego no DP. Chamou o Pai de Santos. Dois slides. E agora? Ué. Pego pelo Vênis. 6-8. Não, tudo bem. Foi. Foi delay. Ah. Ah. Mix up. Bom. Foi. Morreu. Uh. Ai, não. Hum. Chamou o meu nó pro vale de volta. Não foi. Não foi. Leva pro DP. Daquele tamanho. Ai. Opa. Conseguiu escapar no Vênis. Ok. Um pouco de neutro. E. O guarda caiu. Pego pelo Skidless. Não vai. Não é. Tomei com dois bonecos. Duas barras, quase três. Ah. Resetis. Hum. Opa. Dropou. Uh. Opa. Deve tentar trocar quando puder. Oh, meu Deus. Hum. Hum. Pego. Pego. Pego pela jump pass do Hit. Deu um Snap. Chamou o Boranza de volta. Ih. Punei caiu. Calma, capau. Sem salto. Ah. Eita, porra. Luta dois dedos. Dois bonecos batendo do lado errado. Mas isso acontece. Quem joga Dragon Ball sabe como é que é. Opa. Pego pelo Dragon Launcher. Cadê? Hum. Não dá pra matar, não. Hum. Não dá pra matar. Opa. Vamo lá. Fá. Vamos lá. O que eu consegui dar чe o Markdown? Hum. Mh. Pega pelo T-8! Nossa! Alguém achou que era o D-8. Opa! Gropou? Aê! Backdash com 2x no do Copão. Não vai matar, mas vai conseguir deixar na parede. Isso, Copão! Ah! Yumi tentou beitar naquela hora. Hum! Vênish por Vênish. Vamos lá. Hum! Opa! Ai, que coragem! Ih! Yumi conseguiu pegar... Pegar com o D-3 e puxou o combo. Errou o Jump-to-8. Ih, vitória do Copão. Tá 1x1. Tá empatado. É melhor de 2x ou de 3x? Melhor de 2x ou de 3x? Vai ter que acreditar. Vai ter que acreditar. Hum! Ué, voltaram pra seleção? Vamos lá. Bom, vamos ver. O que que eles vão fazer? Não, não. Volta lá, Nintendo. Nica, filho. Opa! Esse aí já fiz merda, peraí. Agora sim. Pronto, certinho. Vamos. Vamos. Vamos lá, retomando. Opa! O alguém trocou a ordem. Acho que é um... Vou até esse primeiro, hein? Do Copão. Vamos ver. É isso mesmo. Deu algo errado? Alguém pressionou assiste, pô! Fala técnicos aqui. Ahn... Muda! Bom... Pra quem tá assistindo não sabe, quando você segurou assiste na hora que tá carregando, você pode trocar a ordem. O Marvel tinha isso também, mas o Dragon Ball também trouxe. Não lembro qual foi o patch, mas enfim. Um... E lá vamos lá, mais de novo. Yumi... Com uma vitória, com uma vitória. Lembrando que é melhor de três. E eu que venço melhor. Vamos lá. Hora do pau! Hum... 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 O Copão conseguiu pegar na voadora, virou pra parede. Viu no chão. Hum... Yumi segurou no chão e conseguiu punir depois. Ahn... Pegou os dois! Huuu... Drupou. Ai meu Deus. Huuu... Vai tomar troca. Chamou o Yanti... Tô testando, perdão. Hum... Pressiona a parede agora. Uuuuh! Que bela confirmação do Yumi. Vai morrer. Provavelmente. Três barras. Ó... Bastou duas. Então vamos lá. Yumi continua custando os personagens. Copou com dois com quatro barras, porém. Huuu... Boa troca. Teve coragem, né? Foi bom. Huuu... Ahn... Yumi beitou! Me beitou o Perry! Ahn... Yumi beitou o Perry! Yumi beitou o Perry! O gorrazinho caiu. Ón... Caiu. Caiu com o Arby. Yumi. Yumi fazendo pressão com... Com... 6M. Opa! 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 Vênus por Vênus. Vênus não. Opa! 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 Consegui pressionar na parede. Opa! 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 Hum... Situação um pouco difícil pro Coppão. Ahn... Uau! O Kirby conseguiu chamar o Yumi pra terminar o combo. Passando o Coppão. Huuu... Não! Vai de frente fraco é neutro pro Cotex, não é positivo. Vênus por Vênus. Pega pela Cite. Pega pela Cite. Oh! 2-8 do Coppão! Conseguiu punir o Yumi. Precisa continuar dele. Ele precisa aproveitar o máximo de Sparking possível. Opa! O Yumi tá com uma ótima defesa. Hum... Pega pelo 2-8. Opa! O Coppão dropou. Um... Nossa! A gente conseguiu pegar no Super Dash. Hum... Hum... Os dois de risco... Opa! Não mais! Coppão. Grupo mais uma vez. Vou pegar de novo. Hum... Pega pela Cite. Que grande. A coisa tá feia. Hum... Morreu. 2 a 1 para Yumi. Boa luta! Tá rolando alguns drops, mas... Isso tá rolando nas duas partes. Mas o jogo é isso. Principalmente o campeonato, que agora é pra valer. Semifinais Eu vou mudar Não, tranquilo, tudo bem É que eu não estou muito acostumado com o jogo de câmera best-in Ah, já está difícil falar aqui Ah, opa Ih, leva o trecho do papão Vamos lá, voltando para a partida Arred Rock Town É, tocou-me maravilhoso, Bardock, terror do Lyle Reset O papão conseguiu sair com o Venus, muito bom Ah, eu me volto a pressionar Eu estou pegando 2M, não conseguiu O papão vira para o alto, joga Para o chão Presente em barra para poder finalizar Ah, pego pelo DP Agora lá vai Acho que saiu um pouco alto Tenho quase certeza que é aquilo que o papão iria finalizar ali com o level 1 O papão chama o Tenshihan Ele não consegue escapar O Bardock está curva de vida Morreu para assistir o Gotenks O Bardock caiu 1,2, porém, as duas barras Vamos lá O primeiro conseguiu confirmar com o golpe possível do Hit Jogo pro chão Level 3, Hard Knockdown na parede Hora do Mix Quem é que vai ser? High, low Bait Oh não Qualcão virou, conseguiu chamar o Gotenks Só vai no Tenshihan Pressão na parede Oh, pegou no Dragon Rush Com certeza os caras derramam, mas tudo bem Importante que importa Oh, agora não Oh Ah, isso vai doer Bebela Bebela com a formação do Yumi Faltou um level 3 pra finalizar, mas Esparto Hum Yumi conseguiu pegar o Copal com Como é que o dash que ele deu O Tenshihan jogou pro alto Dropou Ah, nossa Pegou o Gotenks Muito bem Um monte de parque do Copal Bom, tenho certeza Clash de Super Dash com Com Baixo e Trajeante Isso eu nunca vi Vitória do Copal 2x2 Gente, que luta Tá bonito 2x2 2x2 Rapaz A pancada já tá firme Lá vai Um pouco mais Com assistente Yumi já virou com assistente Aí pegou no autocombo Um Deve pra metralhadora Um Deve pra metralhadora Nossa Yumi Conseguiu pegar o gorrozinho no mix com o 2N Opa, já chamou o Gotenks Vai passar o gorrozinho Opa, jogou pro alto 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 Tempo já leva 3 Tempo já leva 3 Nossa, quem joga de contato deve sofrer muito com a safada desse boneco Meu Deus do céu Ahn Hum Yumi defende bem Snap Snap Chama o Chama o rovô Hum Uh Boa Um bom impacto do Yumi Conseguiu sair da pressão de parede Uma vez que você cai do snap na parede, filho Chora Opa O que aconteceu? Acho que o Tenshinhan pegou na Pegou na corrida do Hit O Pão já virou no combo Pegou no chão Eita morto Com certeza Rapaz, é muito titano Tenshinhan Meu Deus do céu Aquele boneco que uma barra vale muito Hum Copão em pó do Neto com o Kblast Pego na bandinha Respeito menor do baile Bele 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 baixo frente forte do Yumi Fechou no combo, trocou Ahn Rouante Ai não, papai Ih Bom De qualquer forma Porrazinho caiu Vamos lá, gente É final Quem ganhar Vai para o Trollish na próxima Opa E o Metatron Reset Depois do Vênis Opa Pode ser o Tapu, jogou para o alto Jogou no chão 2 1 2 2 2 1 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 Esse gente vai ser atrasado. Eita. Eita. Ploto bêbado. Gente saiu voando pro lado errado. E... E... Gente é morto. Muito feio. Caiu. Ah vai. Esse Bardock vai ter que fazer milagre. Vamos ver. Opa! Boa movimentação. Hum. Nice. Tentou pegar com o dash aéreo. Hum. Ah não. Pega pelo 2-8. Bela punição do Copom. E Copom. Mandou o Bardock direto pro prédio. Muito bom. Belíssima luta. Belíssima luta. Vitória do Copom. 3 a 2. 3 a 2. A determinação na sua cara tava bonita. Que legal. É que ó. Tá com sangue no zóio. Tô com sangue no zóio. Hum. Ok. Eu vou narrar também? Eu vou narrar o final? Ih. Ok. Eu vou narrar o final. Ah. Não. Tudo bem. Tem que ver quem vai jogar agora. Tadinho. Gente, eu não sei se o Lich tem time. Perdão aí por não botar. Tem que também ir no... Onde que tá? Cadê? Cadê o Lich? Lich, Lich, Lich. Umbrella. Tá. Calma. Calma que é muita coisa pra mexer no mesmo tempo. Pera aí. Achei, 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 achei. Isso tá certo, tá certo. Você pode clicar no nada aqui no papo. Usar pra arrastar pra você avançar mais brecas. Ah é? Bota lá no meu. Clica no nada. E você vai fazer isso pra arrastar. Gente, pera aí. Vai devagar aí. Calma aí, calma aí. Como é que eu tô mexendo aqui, porra? Clica aqui. Clica aqui. Agora você coloca... Três a dois. Agora você vai ali e bota pra mostrar o placar. Enfim, depois mexe nessa porra que a luta principal vai começar. Vamo lá. Ai meu Deus. Agora você dá o update. Agora você muda pro gameplay. Espero que tenha ficado certo. Não apareceu. Ah, me ajuda. Gente, a luta já começou. O ninja conseguiu confirmar com o céu. O neco perfeito. Ih. Bora do jnap. Copo conseguiu sair com o DP. Ah, pego pelo tweet do ninja. Ih. Jnap. Lá vamos nós. Vamos lá no meu. Opa. Opa. Copo conseguiu pegar no logo. Ai não, o triple. Eu pulo. Ah não, não. Qualquer drop contra o ninja dói, cara. Despera isso é próprio. E lá vai. Lá vai. Ah, o próximo da fila com a texta. Que ele vai chamar. Feijão. Ih. Minha, nossa senhora. Morreu? Não é possível. É possível. Não creio. Quero ele. Perdoa o palavrão. Rapaz. Ok. O Vortex caiu. Nossa. Aquele que blast do base pegou. Hum. Copo defendeu bem. Ah. Copo tentou dar 2M. Machupeco pela tua combo do base medita. Lá vamos nós. Hum. Perdoa saiu muito cedo. Ih. 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 Last five parts sounds. Ok. Tem um gorrazinho. Vai. Tem hard times agora. Hum. Copo conseguiu sair bem no back dash. Lid vai na voadora. Pegou na voadora de novo. Ih. Estringa do Copo. Opa. Pegou Lid no parry. Hum. Lá vai. Uuu. Esse combo eu nunca vi. Muito bom. Belo combo do Copão. Levou bem esse medita. 100% puto. Rapaz. Ok. O gorrazinho foi bem. Levou um. Ah. Pegou no 2M. Uma ponta do pé. Hum. Como que o Spark nunca é bom. Last five. Vitória do Ninja. Belíssima confirmação com o Copo Spark. Um a zero. Vai. Hum. Copo tenta pegar no mix. Mas. Lid não estava no alcance. Confirmou na parede. 2H portos. E aí. Tiro para o chão. Ih. Uh. Pega o ataque perfeito. Hum. 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 Lá vai ele. Lê. E a quantidade é o que você vai. Vai se vai. Pera. Me fala alto não, cara. Vai te concentrar ele. Não, não morreu. Ah. Situação extensa isso que está acontecendo. Aí. Outra porra trocou de lado. Ótima escolha do Copão. Consegui salvar o Cotex. Sobrou. Ah. Salvou. Consegui a porta. Eita. A gente foi pego na troca. Pelo. Pelo autocombo do Chain. Salta. Segurou. Nossa. Outra coisa para segurar. Uh. O Tio Edge do Copão. Fogou o seu porta. Chama o corzinho. Meu Deus. Poxa. Não para de subir. A câmera. Ai meu Deus. Vai para o chão. Ih. Ah. Uh. A gente conseguiu defender o Super Dash na corrida. Ih. 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 Pelo alto. Ah. Copão conseguiu pegar na parede. Ah. Meu Deus. Ui. Que isso? Super Dash para o chão. Parque. Parque. Acerta essa porra de jogo. Pelo amor de Deus. Eita. Copão conseguiu pegar na string. Jogo para o alto. Tacou para o chão. Ih. Level 3 do gorrazinho. High Knockdown. Qual o mix? Ah. Lixo conseguiu trocar. Chamou o K? Chamou o K? Chamou o Gotenks. Terminou o serviço. Ai. Ai. 6M. 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 Hum. Opa. Hum. Lixo confiou. Caramba. Deu combos. Ah. Lixo. Lixo conseguiu dar um belo reset com essa string base. Reset não. Pegou na recuperação. Uff. Vamos lá. Gorrazinho com o Spark. Duas barras. Vamos ver. Opa. Acho que temos um vídeo atual. Não. Inficialmente vai finalizar. Nunca diga nunca. Uh. Quase. Quase que eu me calo. Hum. Siga no copão. Ai. Ai. Quase que foi pego ali. Hum. Uh. Pegou na banda. Manzeta puta. Ninguém vai fazer. Eita. E agora. Nossa. Lixo conseguiu dar o back dash na parede com forte. Pressão vira pro Lixo. Não. Deve pelo nada. Olha o loop. O gorrazinho foi jogado direto pro prédio. Vitória pro Lixo. 2-0. Uh. Vamos lá. Opa. Opa. Ah. O Goku saiu. Acho que o Copão já vai chamar ele de volta. Opa. Hum. Vamos perto do Lixo. Conseguiu recuperar o neutro. Jogou o Gotenks pro alto. Hum. Esse combo não funciona com o Nekkox pequeno. Opa. Bela movimentação do... Uuuuuh. Conseguiu pegar o Copão na troca. Copão vira. Ih. Ô, louco. De combos. De combos. De combos menor do baile. Eita. Pega o Neat. Jump in, no caso. Opa. Eita. Mais um DP que não deu certo. O que acontece. Eu nunca. Mas ele chama o quem? Chama o Cell. Hum. O Lixo conseguiu pegar em pé o Cell. Eita. Droppou. Opa. Bom. O Lixo conseguiu pegar o Cell. Vamos lá. Lixo com dois bonecos. Quatro barras. Spark ainda. O deck. Ih. Chamou o Gorzinha de volta. Hum. Lixo jogando o Gorzinha pra parede. Bom. Morreu. Tem uns. Pega o Pelavador X. Não pegou o terceiro combo. O terceiro de novo combo. Hã? Uuuuh. Lixo tentou dar o bonus pra escapar da troca, mas... Bom. Preparo pelo 2M do... Paitstunt. Lá vai. Opa. O Copão jogou pro alto. E level 3 do Gohan. Hard Knocked Down. Para o do Mix. Hum. Opa. Bom Spark do Ninja. Opa. Bom Backdash. Ih. String do Copão. A gente tenta passar. Pega o Pelot Wait. Vou pro chão. Não é o suficiente. Ah, bom. Ótimo. Ai. Ai, meu Deus. Morreu. Eu tenho que se dar um... Caraca. Como é que liga de... Coisa que eu escapar daquilo ali? Bom. Vamos chupar aqui. Opa. Uh. Quase. Hum. Hum. Opa. Opa. Ih. Não, não, não. Saiu. Saiu. Saiu fraco ali que eu vi. Ah. Ah, não. Que dá um pro liga. Qual vai ser? Uh. Dragon Rush. Boa defesa. Ai. Ih. Ah, não. Pega pelo overhead. Ó, Copa não morreu. Hum. Saiu o level do testinho. Ai. Ah. Belíssima luta. Belíssima luta. Belíssima luta. Não. A luta foi boa. Cara. O que que foi isso? O que que foi isso? O que que foi isso? É, gente. Quem tá assistindo isso daí? Acho que jogar em campeonato é fácil, mano. É muita pressão. Mas, belíssima luta. Parabéns a todos os participantes. Foram ótimas lutas nas finais. Todos participaram, obviamente. E aqueles que estão assistindo sempre são bem-vindos. Então, ficamos por aqui pelo Dragon Ball. Vitória do Ninja. Copão em segundo lugar. E Amir em terceiro, se eu não me engano. E é isso. Vou passar aqui a vez. Bom Dragon Ball para todos. Ele finaliza. O que que foi isso? Deixa a foto. Olha quem chegou, o entregador da paçoca, oi, sou eu, vamos fazer galera. A premiação do Dragon Ball, né, e eu chamo agora, Yumi, Yumi, é. Beeluf, terceiro lugar, Dragon Ball Z. Aê, terceiro lugar. Dropei pra caraca, eu apertava o botão botando o ia, nem fala, tô bolado, tô bolado, tô bolado. Vamos dar aqui a medalha aqui, é, Eterno, segundo lugar do B-Reversal. Me chamou de Vasco da Gama. Exatamente, Vasquinho. Aê, me chamou de Vasco. Vasquinho do B-Reversal, sempre, segundo lugar, Eterno. Popão aqui, medalhinha. Ó. Aê, Popão. Salve. E agora, mais uma vez, a história já foi contária, o Guê manda mais. Primeiro lugar, Linge. Aê, Linge. Campeão absoluto, tá aí. Aê. Até. Trouxe. Trouxe. Obrigado. 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 Fala, galera. Aqui, ó. Pede o MadCats revisado com direcional novo aqui, ó. Meu X. Não sei o que aconteceu. Não sei se era... Se era o monitor, sei lá. Só sei que, meu irmão... Dei mole, dropei. Não tem desculpa, não. Dropei e perdi, foda-se. Fiz o read certo. Fiz as paradas... Puni onde era pra ter punido o que eu vi, né? Mas... Dropei, foda-se. Não, meu irmão. Não, não tem essa, não. Perdi, perdi. Sei lá se era tela, se não era. Lindo o Marmitex. É... Agora a gente... Ih, caraca. Tô feião aqui na parada aqui, ó. Agora sim. Ficou pior ainda. É... É isso. É isso. Meu amigo. Obrigado, Minok. Agora que eu fui ver que melhorou o áudio, tá? A gente vai rolar agora... Tekken... Tekken 7? Tekken 7. Vai rolar Tekken 7. Top 4 Tekken 7. Estamos já ligando aqui, tá bom? E agora eu tenho que jogar o Cvs2 e o 3D Strike. Eu tô atrasando todas as lutas. Com licença e abraço. Não é não, cara. É muito bom, Iori. É muito bom. É muito bom. Muito bom. Muito bom. Trouxe lá de fora. Obrigado, Zetsugen! Bem, seu lindo! Boa, Iori. Tá, mas se cuida, velho. O Marquinhos falou que você ficou mal. Não consegui nem falar na stream ontem. Melhoras, tá? Vocês são demais. Não posso falar aquela palavra com fós. Não pode palavrão. Vocês são lindos, maravilhosos. Tá bom? Vou deixar o Will aqui pra narrar o Tekken 7. E tamo junto. Uh! Tá bom? Tá atrasando todas as lutas. É! Eu tive que...